Eita aqui só pra mim Ganada! Lá vai, cara! Lá vai, cara! Blint! Ô, brinzão, você tá jogando as bloqueadas Vitória É... Marqueira só! Granada! O jogador também Caste a 1, né? Caste a 1, né? Pai que no chão, bait Gente, eu vou desbloquear, tá? Bobo Bobo! Vai lá!